Ontem a gente terminou a campanha dos Análises do Caos, né, dos Análises do Caos, e como prometido a gente ia fazer a campanha do Immortan Empires junto com a do... Junto não, né, depois que eu terminasse a narrativa, pra gente brincar no mapa de verdade, né, porque aquele mapa pequeno não tem graça, a graça é o mapa mundo mesmo, então vamos lá, também vai ser Costa Cagote, pra não queimar dois na mesma largada, né, e nas configurações eu vou colocar aqui a dificuldade de jogo no 150, pode vir a invasão do 90 ao 120, Cris Suprema não, mas eu acho que a gente pode tirar... Évo da Floresta, porque sim, é... a da Pirâmide Negra, que também aconteceu na última campanha, que eu joguei aqui, Dá pra deixar anões, dá pra deixar orcs, ascensão vampírica... Não, acho que eu vou deixar orcs, anão e Skaven, fica mais legal. Orcs, anão e Skaven, será? Então, a nossa região no mapa é bem no norte das Terras Escuras, né, lá a gente tava mais ou menos no meio, no Reino do Caos. Aqui eu já li pra vocês, então não vai ter muita diferença, porque eu acho que eu vou colocar na mesma playlist, então, não sei muito por que ler tudo isso, os efeitos também não mudam nada, então, vamos lá, né. Pera aí, daqui tá certo? Só antes que eu faça a bosta. Tá certo. Tá certo. Aqui, tira isso. Aqui, tira isso. Barakdrumah, Barakdrumah 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 Mas, enfim, o marco é o mesmo do reino do caos, né, esse daqui. Recurso também é o mesmo. O cara começar pegando morteiro já seria uma sacanagem, né? Mas gostei dessa localização aqui, velho. Só tem um gargalo pra cima e as terras escuras inteiras pra baixo. Toda uma montanha pra gente pegar aqui dos caras. Muito bom. Acho que eu vou começar com... Eu começaria com Guarnição, né, mas... Acho que eu vou com essa aqui mesmo. Nível das cinzas. Eu provavelmente vou ler um monte de coisa de novo que eu já li, porque, né, campanha nova você faz isso, mas enfim. Nível das cinzas. O andar-terro é o ponto de início de uma longa e perigosa jornada para os da Wizar que aspiram a alcançar a grandeza. E vamos pra porrada. O exército do cara aqui também é exatamente igual, que a gente bota no reino do caos. Bora lá. Vamos evitar de ficar perdendo aquelas árvores ali, porque vai só atrapalhar meu... Dois projéticos. Dois projéticos. Boa, na verdade você já conhece, né, então eu não vou ficar passando isso de novo, não. Como eu disse, vai estar na mesma playlist da campanha. Mas enfim. E aí tio, e aí Breno, boa noite. Tá, é, out. Cata a pimba. Eu já tenho esperanças. Tá. O que é isso? Vamos lá. Pode dar um buff aqui nesses caras que estão brigando com os sorcos negros. Tamanho do meu orca, perdoe-lhes. Fica bem. Quero dizer que não tem uma discussão sobre todos os sorcos negros. Vai, tá? Vai, vai! Planeão! Provida a Nubra! Muitos Foram Paraná Pra que a Nubra! Tive uns pra jerarquicos, Vem aqui no país! Com recruiting! O que é a Nubra? Bem aqui! . . . . A gente vai vir aqui. Você persegue esses rapazes aqui. Vamos acertar, hein, gente? O meu exército sempre desaparece, então não está perseguindo. Pronto, aqui a gente vai pegar mão de obra para começar, pode ser, a gente precisa de um monte de obra. Parece que a gente já sabe, não precisa colocar nada. Coloca aqui bateria de marcha para você treinamento. E vamos pegar as dadzinhas. Baixo e moderato, tem que lutar. Padrão. Especial, se empada o balão não, esse cara aí merece. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arrou feio, arrou feio e arrou rude. O que é isso? Tem uma magia sinistra aqui Tava conseguindo passar as unidades pro lado O que é isso? O que é isso? Esse mapa aqui eu não joguei outra vez não Nunca peguei esse mapa na campanha Sai da frente Goblin Quase da frente O que é isso? É a galera tava ali falando que não tem nada de novo na DLC Aí é foda Aí você estrega toda uma crítica que podia ser uma crítica construtiva do conteúdo Mas enfim, né, velho Com certeza, né, Calfranza Pagar 100 reais, mas delicioso, ninguém merece É aquilo que eu sempre falei pra vocês Nos últimos tempos Cara, só tem um motivo Pra você jogar essa DLC no dia do lançamento dela É se você conseguir ganhar dinheiro com isso Se você ganhar dinheiro com isso Beleza, vai foda, gasta dinheiro Ao investimento Se não, velho, espera Com certeza Boa, deixa eu ganhar dinheiro com isso Wow! Pagar R$150 no jogo, pagar mais R$150 para poder jogar com o Império, pagar mais R$150 para poder jogar com os Elfes e fora as DLCs. É isso aí, aí só paga preço cheio, já falei por quem faz isso. Ou você está só com dinheiro sobrando ou você ganha dinheiro com isso, só essas duas opções, não tem meio termo. Beleza, primeira cidadezinha. Ok, aqui a gente vai começar com uma entreposto para fazer matéria-prima. Cristal do Tecapaceiro, um cristal de água pura e uma superfície que treme com uma maldição malévola lançada pelo Tecapaceiro. Quaisquer referências próximas sofrerão. Chance de erro de magia base, menos 20% e habilidade de cristal do Tecapaceiro. Astracof, Jura-Hoo! Astracof! Aqui tem recurso, né. É praticamente a mesma província do outro negócio. Eu vou começar com o negócio de Hobgoblin. Pra poder recrutar os bichinhos. Poxa, já pode pegar um toro já nisso, né. Ah é que não, outro eu não começo com essa bagaça aqui. Análise Então eu vou pegar um tourinho Eu posso pegar também o... Pera, eu posso recrutar? Não, já é normal? De onde? Ah, daqui É que por enquanto como eu não vou ter Muito limite de unidade Não tem nem por que ter isso aqui, né? E eu também não vou poder recrutar esse cara aqui por um bom tempo Então eu realmente acho que eu vou fazer Guarnição primeiro Que é o mais importante Porque se perder a capital, aí azeda tudo, né? E aí pode colocar aqui mais um Guerreiro de Arma Grande E um Operar War Aí vamos de reposição, né? Só que dessa vez eu vou um ponto em reposição E vou três pontos aqui, ó Pra pegar mais mão de obra e spoiler pós-batalha Ih, rapaz, agora tem uns toros putos aqui, ó Não tinha visto Olá, grande Taurus O que fazem nessas terras? Pesquisa Vamos começar com economia Até a gente chegar Praticamente aqui Bufar os comboios Eu acho que eu gostei realmente dessa posição aqui, é muito melhor Essa localização dos anóis aqui do caos Tá, que você vai desbloquear Depois que a gente pegar influência suficiente Com o boi só no turno cinco Então, pra esse turno é isso Meu amigo, que eu tô vendo da... Que eu tô vendo gente dando xilique Por causa dessa parada de imposto de importação Ah, cara, o brasileiro é maravilhoso Não tem outra forma de explicar, velho O brasileiro... É aquele... Sabe aquele meme que tem um cara andando na bicicleta? E aí o cara pega um cano de metal E aí ele põe o cano de metal na roda da bicicleta Aí ele cai Aí ele fala Ai meu Deus, por que fizeram isso comigo? Tipo... Esse é o brasileiro Eu não tenho outro jeito de resumir, velho Quando a gente vai pra frente, a gente vai pra trás, velho Aqui é... Não que a gente tenha ido pra frente, né? A gente não vai pra frente já faz uns 15 anos já, velho Meu amigo, é a tristeza Que tristeza, né? Tchau 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 É aquele outro meme, a gente tá evoluindo isso aqui pra trás, daqui a pouco a gente volta a viver em tribo, aldeia, essas coisas aí. Começar a brigar por terra, vai tá bem assim. Fazer comércio no mercado, não tá procurando uma vaca por comida, é tipo isso. Deve ter um total de 8 unidades de Roby Goblin, tá, já farei. Acho que já mandaram o nome pra esse carinha aqui, né? E agora os nomes resetaram, basicamente. Deixa eu ver. Enquanto eu abro aqui os nomes, deixa eu ligar. Nossa, tem mais gente aqui, hein? Calma aí, que eu tô abrindo aqui nesse de nomes. Põe o nome depois que eu tô abrindo, vambora. Beleza, é a cidade que eu lembro, é a cidade que eu lutei. Eu vou até já nesse morrinho aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui. Vamos, grande Tauros. É bom que essa construção comece já de cara com você, porque ele não é um bicho muito forte pra você levar ele tão longe da campanha, então é legal ser que eu usei ele no começo nesse bichinho aqui. Porque depois, velho, ele é totalmente inútil. É, calma aí que a situação tá desgramática aqui, velho. Acho que eu vou mandar você junto com os cara aqui, ó. Primeiro a gente vai dar uma maciada nos rapazes aqui, com o projétil, antes de a gente avançar, né? Vamos, meus operários! Cara, não é que ela é inútil, ela é fraca, ela é morada de tier 2, velho. Ela não é muito resistente. Manda um carinha pra destruir a torre ali, porque tem um monte de arqueiros. Se eles abrem passagem pra gente subir assim, a gente vai, velho. Mais um pouquinho pra frente, um totózinho. E agora, fogo no buraco! Pimba! Deu a cara, toma, velho. Deu a cara, toma, velho. Ok, vamos subir aqui. Vai você ficar aqui. Vai você ficar aqui. Vai você ficar aqui. Vai você ficar aqui. Calma lá, tô chegando. Deixa eu melhor colocar você aqui, porque esses arqueiros estão acertando a gente. Não precisa fazer nada aqui, velho. É que é que eu tiro vocês. Pode ir mais pra cá. Mas daqui você tem um alcance bom pra acertar os caras. Boa, boa, boa. Acho que a gente já correu aqui, então não vai bufar ele. Deixa eu bufar o turno ali. E aí, João. Boa noite. Tava um pouquinho pra cá, onde tá você quiser aquele ali, ó. Tá, os flanqueamentos estão muito bem executados. Fique certo. Pra ajudar o Astragote ali. Ficou com um amigo aí, meu. Eu vi, hein. Os caras correram aqui. Vamos ver pra cá. Vamos ver pra cá. Vamos ver. O sensor tá fisical ali? Ok. Aguenta aí, touro. Se a gente tirar essa torta vai ficar mais fácil de controlar a briga. Pode ficar aqui caso eles voltem. Só prepara aqui porque eles vão quebrar essa barricada já já. E adeus torres. Os anões do carro são muito mais fortes que os anões normais pelos status. Não acho não. 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 Queuating-se! Mas é bem que não queria tirar você daí porque esse cara vai voltar nas nossas costas. Apenas vocês tem, é só atirar, só se quiser também, vocês podem ficar olhando para eles e tomando flash também se quiser. Para atirar vocês tem que guardar o escudo com o escudo e puxar a pistola no caso, não sei se vocês sabem exatamente como uma arma de fogo funciona, acho que eles não sabem, ok, descobri. Tome! Tome! Aí está livre, tira o que vocês quiserem. Eles estão em posição, o que falta? Ok, boa! Dá uma esperada aqui atrás. E rapaz... É da frente um boi e está puxado. Tome! 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 Se descer, vai tomar! Fique um pouco mais forte! Fique uma! Abençoe! Fique uma lilla! Procurar! Vem vir aqui! Vem vir aqui! Fique uma lilla! Vem vir aqui! Vem vir aqui! Agora foi. Boa time. Isso ai. Ok. Vamos pegar aqui como... Essa província aqui só tem 3 cidades. Na próxima eu vou dividir melhor. Essa aqui eu vou pegar como fábrica. Só para ficar um de cada. Vai que acontece alguma coisa. Nunca sabe. Ih, aqui já tinha construção. É foda. Já aconteceu a mesma coisa no outro mapa. Tá, pode pegar aqui para mim 2 desses. Que eles são muito bons. Mais um Operário Orc. Aí vamos pegar aqui Tirano. Na verdade antes de pegar Tirano. Vamos fazer uma Flammejante. Põe o Fogo Assassino. Para te dar dano toda vez que a gente soltar magia. E aqui pode colocar Atacropa Corpo. Decreto nós vamos de... Controle por hora. Controle por hora. O que que temos do nosso lado aqui? Ogros para variar. Zarnagruja está aqui embaixo. Vampiros embaixo com joias. Mas... Essa província parece ser a mais óbvia de pegar. Vou deixar as rags por hora servindo de escudo para mim. Deixa eu pensar o que que eu vou deixar aqui. Aqui não tem recurso né. No caso aqui tem. Então... É realmente melhor deixar... Tirar essa daqui. Porque eu vou fazer depois esse pasto. Aí uma construção é a guarnição. E a outra... Produção aqui de mina né. Embora isso aqui é muito boa também. Talvez eu não faça o pasto e faça isso daqui no lugar. Acho melhor. Pasto sei lá. Meio... O que é? Aula de Fasor. Agora deixa eu pegar o nome que eu tinha pegado aqui né. Que tinham mandado nomes. Que tinha mandado nomes. Eu quero ter uns pendentes aí... Do Reino do Caus. Eu vou deixar. Nome de Herói não temos nenhum. Perfeito. Então aguardamos. Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Pra gente colocar uma melhoria aqui, pra aumentar a capacidade de guerreiro, sempre bom. No caso eu não tenho material nenhum pra fazer isso aqui, mas é importante que aumentamos a quantia. Aí ao invés de reputar esse cara aqui, eu posso pegar mais um guerreiro anão. E bora. Espera no molho dos anões de pedra, aniquiladores, trem recrutável, mega morteiro no exército, mas o trem é recrutável, a gente percebeu isso aí no final da campanha de ontem. O morteiro tier 5, que você recruta lá, as variantes dele, é basicamente o trem, tanto o trem e o demônio de ferro, ou o trem rachacuca, com o morteiro atrás dele. E aí varia, de acordo com o que você escolheu pra ser o vagão, a força melee dele é diferente. E o projeto também. Agora anão de pedra não tem porque recrutar, porque eles não conseguiriam nem andar. Golem, golem, beleza. Mas é um anão de pedra, não vejo nesse sentido. Guildas mercantis, eu vou ler as tecnologias porque sim, vai. Quando o assunto é comércio, guildas são uma forma genial de aumentar os lucros sem sua responsabilização individual. Renda de treves comerciais mais 10%, produção de recursos comerciáveis mais 10%. Ok. Essa província aqui, deixa eu ver. É uma boa também, mas eu acho que a gente vai se envolver com os ogros muito cedo. Aparece a opção mais óbvia a princípio de brigar. Já que aqui embaixo provavelmente vai estar rolando briga aqui ainda. É, eu vou pra cima dos ogros, vai. Ogros, meu lord. Move-o. Um arqueiro. Aqui já vamos colocar esse daqui. Mina de superfície. Após remover uma camada de rocha e terra, é possível revelar abundantes veios e depósitos minerais para fácil exploração. Vamos lá. Aí como essa aqui é uma região isolada, eu posso focar tudo em armamento dela. Porque vai assistir se alguém entrar aqui sem a gente ver. Chegando aí, ogros. Chegando aí, ogros. Chegando aí, ogros. É, lançou pet de novo. Hoje lançou pet. Eu não lembro quantas classes eu perdi, é sinceramente. Pô, eu não alcanço ainda. Achei que já ia dar. Essa foi... Gastar Livstrokugad. Mexa! Ok, com a matéria-prima que a gente pegou, a gente pode melhorar a fábrica para level 2. Uma linha de produção organizada garante a produção veloz e eficiente das famosas armas de alta qualidade dos Daoizar. Vamos passar de novo, não tem muito o que fazer. Nada, Rafael, só com mod, amigo. Quem joga com mod, cara, raramente fica triste com essas mudanças toscas que acontecem no jogo oficial. Porque qualquer mudança toscas a gente reverte. Ah, é gostosinho jogar com eles, né? Ok, não vai ser fácil aqui, mas... Bora lá. Ogres, meu lord! Vitoria pica. Se o jogo for que é vitória, eu confio. Praticamente só tem Snodling, então tá de boa. Snodling não, Gnobler. Acontecia de crachar o jogo quando você colocava um senhor no... No posto lá de Condoleitor. No posto lá de Condoleitor. Bora lá. Calma nessa hora. Tentar ali quebrar essa torre logo, deve ser a única que eles tem. Pode aproximar um pouquinho mais aí, pra você... Ih, rapaz. Agora, se não viraram ainda, então tá de boa. Precisa jogar umas faquinhas no jogo hoje. Ai! Só uma faquinha, 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 faquinha. Pode aproximar mais, né? Tome. Beleza. A maior meaça que tinha aqui da toa, já foi. Tome. Beleza. Ajuda aí, Toro. Porém que o grutor só tem tamanho, né? Porque ele é muito papel. Você força um pouquinho e o cara tá correndo já. E aí? E aí? E aí? E aí Yu? Boa noite, tudo bem? Peguem esses ladeiros aí... Ué? Ué? Revele seus segredos, Mr. M. Como pode? Eles estão lutando aqui em cima da ponte, mas eles sangram na parte de baixo. Interessante. Algo de errado não está certo. A R$$$$$. A R$$$... A R$$... Cô está furado. Aê, foda, mano. A R$$... A R$$... A R$$... A R$... A R$... O que é isso? Eu não vou aprender uma coisa da bosta Pega esses daqui que estão aqui em cima Pega essa bosta O que é isso? É tudo isso? É tudo isso? É tudo isso? Tem os outros? Prepara a bucha aí Que lá vem o Grutoro Sai da frente, Goblin Todos os orcs estão lá se matando na frente, coaça A galera aqui está como? Só... Ai, ai, a gente está na nossa hora de lutar? É assim que joga de anões do calo, gente Tem um local, vem a lutar Que lá vem o Grutoro A gente não decide Eu vou ter que Eu vou ter que Esquece esse cara aí Turo, touro, touro Sai daí também Eu quero perdê-lo Não quero perdê-lo A CIDADE NO BRASIL 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 É normal, Fabulous, todo patch de DLC, patch grandes, assim, é gravado assim mesmo. Surpresa, m****r! Pela medida que esse cara está baixo, eu acho que você está tirando nele, ou tentando, pelo menos. O primeiro que eu coloque vocês aqui, a gente também não vai acertar muito bem, né? Esse lugar é cagado, é para atirar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse cara tá me dando ideias boas aqui, vim pra cá. Aproveitar as pontes. Acho que até eu chegar ali ele já saiu de perto. A gente tem muita coisa pra explicar viu, Fabulous. Eu já fiz a campanha inteira do Reino do Caos pra ver a narrativa e agora tô jogando em Mortal Empires pra ter a experiência completa. Mas já tem os primeiros vídeos no YouTube lá. Se quiser dar uma olhada lá, na primeira vez que eu joguei eu li mais e expliquei mais as coisas. Porque o primeiro contato é mais fácil explicar essas coisas. No segundo eu já tô mais só jogando. Porque é realmente muita coisa pra explicar. Basicamente você tem que administrar recursos de matéria-prima e armamento pra cuidar da sua facção inteira. Aí você tem comboio, similar a caravana de Katai. Tudo isso aí, umas coisas que você vai ter que ir levando em conta. É, eu vou encostar o Gagote aqui pra chamar a atenção deles. Pra ver se eles vêm aqui na ponte. Olha lá, esse pobre Gnobler que está se aproximando aqui, por exemplo. Ele está aqui. É, eu vou defender a minha cidade para o meu chefe Ogno. Anda mais um pouquinho? Anda? Só mais um pouquinho? Aquela ponte 100% inofensiva, cheia de rapazes em pontura. Chega só um pouquinho mais perto. Você não vai chegar mais perto, né? Seu culo. Um pouquinho melhor que a volte. O que você fez isso aí? Isso, vem pra cá, tirana, vem pra cá. Vem pra cá. Que saco. Se eu fizer isso aí, tem que dar tudo essa volta pra pegar vocês. A gente se apresenta sua volta, né? Tem! 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 Que rota é essa que você está fazendo? Não tem como você chegar por aí não. Eu tenho que ficar jogando magia aqui para ver se chama a atenção deles. Ascari! 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 Se aparecer a caverinha a gente vai dar a volta para pegar esse ogro que não está aqui embaixo que a gente tem frutaria. Opa, opa, opa! Que feda, mas é só que eu tirei os caras aqui de cima. Não tem como você está fazendo! Apenas! Dá um coice nele. Boa e dá coice? Strong! Fez Strong! Opa! Pode acelerar enquanto a gente persegue essa galera aí. Ok, isso aí não precisa perseguir mais, deixa ele machucado mesmo, porque ele é reforço. Vamos pegar esses aqui ó, se a gente conseguir. Eu acho que ele não é derrubado não, João. Ainda mais se ele dá uns passinhos para trás só. Estabilizador mecânico dele é bom, velho. Ainda fora que ele está aquecido eu estou muito cansado, provavelmente. Se eu conseguir se olhar aqui é resultado, né? Ah, eu estou disposto ainda. Mesmo correndo mais a gente não alcança os caras, velho. Opa! Alcançamos alguns, mas não vai dar tempo de matar quase nada. É isso!